Oi pessoal desse vídeo, hoje eu vim trazer aqui pra vocês o WhatsApp igual o iPhone igual o iOS O R-C-I-O-S, é o R-C, o WhatsApp e o S, né? Ele tá aí na versão mais recente dele nesse momento Durante o vídeo eu vou te mostrar quais recursos ele tem, quais recursos assim que eu achei mais bacana Só que antes aqui eu quero fazer uma coisinha rápida e falar pra vocês aqui que eu fiz algumas mudanças no canal na data de hoje E agora vocês vão perceber que tá com uma foto diferente Só pra vocês não estranharem mesmo, eu tô tentando melhorar aqui cada vez mais a aparência do canal Pra que vocês gostem, então eu mudei aqui, coloquei esse banner ali, né? Coloquei essa foto de perfil e aqui eu também já mudei o estilo de capas, espero que vocês gostem Então esse aqui, se ficar legal, se vocês curtirem, né? Esse aqui vai ser o modelo atual de capas do canal Então eu espero muito que vocês gostem E é isso, vamos lá pro vídeo, espero não enrolar muito E é isso, não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que vai tá aí na descrição, né? E também participar do nosso canal do Telegram E também tem lá o nosso grupo no Telegram Vamos lá, pra você fazer o download, você vai entrar pelo link que vai tá aí na descrição Ele vai te levar provavelmente pra esse mesmo site aqui que eu tô agora Então você vai descer até o final, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Como você vai fazer pra baixar Então vai chegar aqui no final, vai tá escrito aqui, ó, download E ali vai tá escrito RC WhatsApp vai ter a versão primária e também a versão secundária E vai ter o tema branco e o tema escuro Então você vai clicar em qual você for fazer o download Provavelmente ele vai te trazer pra esse mesmo site aqui que eu entrei agora Então quando você chegar aqui, você vai rolar aqui pra parte de baixo Até chegar aqui nessa parte Aonde ele vai pedir pra que você aguarde 10 segundos nessa mesma página Então você vai esperar esse tempo Depois que já se passou esses 10 segundos Você vai clicar em download file Quando você clicar imediatamente ele vai te trazer pra um anúncio Então é só você voltar Quando você voltar ele vai te trazer novamente pro site que você tava Se ele pedir pra você fazer download alguma coisa Não permite ainda Então vai clicar em cancelar se for o caso aqui Então agora novamente você vai rolar pra baixo E aqui sim você vai clicar em start download Quando você clicar em start download Aí sim ele vai te pedir ou ele mesmo Já vai começar a baixar o arquivo do vídeo Caso fale, apresente uma mensagem falando que o arquivo pode ser nocivo Fica tranquilo, não vai danificar o seu aparelho Não é nocivo Essa mensagem é padrão porque é um aplicativo que você tá baixando De fora da Play Store Então depois que você já fez o download Você vai entrar no seu gerenciador de arquivos Caso você não tenha um, fica tranquilo Que eu também vou deixar um link na descrição Pra que você possa baixar um gerenciador de arquivos Então aí você vai pegar, entrar nele Vai na pasta de download E aí é só você fazer a instalação Só lembrando como eu falei Tem a versão primária e secundária Se você tem um WhatsApp, um único número Você pode baixar a versão primária Então antes você tem que entrar no WhatsApp que você já tem Fazer o backup das suas conversas E depois você desinstala pra conseguir instalar esse aqui Caso você esteja baixando a versão primária Agora se você usa dois números de WhatsApp Dois números de telefone Você pode também optar pela versão secundária Porque aí você não precisa Apagar o seu único WhatsApp que você já tem aí O primário, se for o caso também É isso então Qualquer dúvida não esquece de comentar Que eu vou estar te respondendo aí Então aí agora Vamos lá fazer a instalação Eu vou colocar pra instalar E assim que terminar eu volto aqui com você Agora que já foi feita a instalação Você já pode clicar em concluído Eu optei aqui pela versão primária Porque eu já tenho um WhatsApp secundário Então só pra vocês entenderem Esse aqui, olha É o WhatsApp secundário que eu tenho Por isso que eu não precisei apagar E esse aqui é o primário, né O do vídeo Então aqui agora eu vou entrar nele aqui Ah, só lembrando também uma coisa muito importante Eles não mudam, tá A aparência, a configuração não muda Da versão primária pra secundária É basicamente a mesma coisa A única coisa que muda É que se você baixar a versão secundária Você não vai conseguir fazer Você não vai conseguir baixar figurinhas De aplicativos da Play Store Entendeu? Figurinhas aí Então aqui agora que você já entrou Você vai permitir aí o que ele te pedir, né É importante que você dê as permissões do aplicativo Aqui então a gente já vê um recurso bem bacana Que é um dos recursos assim Que eu acho muito interessante Levar em consideração Quando você vai baixar um WhatsApp Eu falei pra vocês que tem a versão primária Ou secundária Mas se você tem dois números E você quer usar esses dois números no WhatsApp Você não precisa baixar a versão secundária Você pode baixar apenas a primária E conseguir usar dois números de telefone Nesse único WhatsApp Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar nele normal Confirmar o seu número de telefone Com código de SMS E aqui, olha Essa função aqui, ó Show a Coaches Acho que é assim que se pronuncia Nela você consegue Entrar no seu outro número É como se fosse uma conta No Facebook Então você consegue trocar de uma conta pra outra Entendeu? Mais ou menos isso Então vamos aqui continuar Concordar e continuar Vou confirmar o meu número com código de SMS E já volto aqui Dando continuidade por aqui Eu já confirmei o meu número E tá aparecendo essa mensagem pra mim Justamente porque eu não fiz o backup Antes de migrar pra esse WhatsApp Então se você não fez Vai aparecer pra você também Então você vai clicar em pular Agora se você fez e apareceu do mesmo jeito Infelizmente significa que ele não conseguiu Encontrar o seu backup que você fez Então aqui você vai clicar em pular E aqui agora Vou colocar meu nome E vou mostrar pra você aqui agora Os emojis Aqui dele Como é que vai estar Então ele ainda vai estar assim Estilo normal, né? Do WhatsApp Eu vou mostrar pra você Como é que você vai colocar Igualzinho do iPhone E tudo mais Então, ó Tá aí os emojis Pra que você possa ver Ele tem os últimos emojis aí Só não sei se eles vão estar estilo iOS Mas eu vou mostrar isso aí pra vocês também Então aqui agora Vamos fazer a inicialização Assim que terminar Eu volto aqui também Já reinicializou E quando reinicializar Ele vai vir com essa aparência Fica tranquilo que é normal Você ainda vai aplicar o tema Pra que ele fique igual ao do iPhone Então pra você aplicar o tema Você pode clicar aqui Em configurações lá embaixo Aí você vai aqui em RC Preferência Vindo aqui então Você vai agora na opção temas Nessa opção aqui E aqui você vai em carregar tema Vai procurar a pasta download Que é onde provavelmente Vai estar o seu tema E aqui agora é só você escolher Se você vai aplicar o claro ou o escuro Recomendo que de primeira Você aplique o claro E depois eu vou mostrar Como é que você faz Pra aplicar o tema escuro Então aqui é o tema claro Você vai selecionar Ele vai reiniciar Pra que a aplicação do tema Seja feito Então agora Você já pode voltar E agora você vai notar Que ele agora sim Vai estar com a aparência do iPhone Deixa eu entrar aqui nele novamente E como você pode ver Ele está igual ao do iPhone Não está perfeito Mas é um WhatsApp É um tema estilo iOS Não é o mais parecido Mas é estilo iOS Então aqui tem a tela dos status Olha aqui tem a tela de chamadas Para você ver conversas Onde a gente já estava antes E ele tem aqui Olha quando você clica Está vendo lá Aquele efeitozinho lá Na chamada Conversas Enfim Vou entrar aqui nesse grupo Para você ver como é que está aqui Dentro da tela de conversa Está desse jeito aqui também Os emojis ainda estão Estilo Igualzinho do WhatsApp normal Então vamos lá Deixar esses emojis Igual do iOS Então você vai em configurações novamente RC preferência Você vai na opção aqui Configurações e backup de dados Agora você vai entrar na opção de aparência E agora é só você clicar aqui Olha nesse Sinalzinho aqui de download E aí ele vai começar A baixar esses emojis E o iOS Então é só você aguardar Que esse download seja feito Dependendo da sua internet Pode demorar um pouco mais Mas assim que concluir Então esse download É só você selecionar A segunda opção Aqui também tem outras opções Como você pode Por exemplo Alterar o estilo da fonte Colocar outro estilo Que você acha Que vai ficar melhor Então aqui tem essas opções De fonte Então se você quiser alterar Colocar alguma dessas Você pode Aqui também você consegue Alterar o ícone do aplicativo Alterar o ícone Da notificação O ícone da notificação Que aparece ali em cima Então você pode também Mexer nessas coisas por aqui Deixa eu ver se ficou ali Às vezes acaba desmarcando Então você quando voltar Se você ver que não ficou Com os emojis iOS É só você voltar E colocar novamente Aqui na opção de configurações Você descendo aqui pra baixo Aqui você pode então Aumentar isso aqui Então quando você for enviar Alguma foto Algum print Pros seus status Ou pra algum contato Ele não vai perder a qualidade Então é importante Que você aumente E coloque em 3 MB Ainda assim nessa tela aqui Olha Você tem então Outras opções Como vindo aqui Você pode encontrar aqui Agendar mensagens Respostas automáticas E mensagens em massa Vindo aqui em privacidade Segurança Ele tem congelar visto por último Antivisualização única Ocultar status visto Antideletar status Antideletar mensagens E outras aqui Outras funções de segurança Bom Você vindo aqui na opção Configurações Oh Configurações não Perdão Tela inicial e botão FAB Aqui você vai ter aqui Confirmar Antes de enviar um status Você pode marcar essa opção Ocultar divisão de conversas Desativar toaste de contato online Toaste de status visto Então você pode mexer Nessas coisas por aqui Cabeçalho da tela inicial Você pode alterar o estilo Se você quiser Então ele lá em cima Te mostra como é que fica Como é que ficou Então você pode Mexer nessas coisas aqui também Mexer agora na parte de baixo Ali na parte de baixo também Vou deixar no que já estava mesmo Aqui você também pode Olha Ativar o status semelhante Ao do Instagram Separar conversas de grupos Colocar o seu nome Lá em cima Ao invés do nome WhatsApp E outras funções Que tem por aqui Agora aqui nessa parte Você pode vir aqui Em tela inicial E se você descer aqui embaixo Você vai encontrar Essas opções Como desativar Online dot Que é aquela bolinha azul Ou verde Que fica na foto De perfil Quando alguma pessoa Está online Você também pode Desativar o online Visto por último Da tela inicial Se você quiser Agora a gente Entrando aqui Na parte de tela de conversas Você vir em bolhas E tickets Aqui você pode Alterar o estilo do ticket Se você quiser Tem vários modelos Estilos diferentes Tem outro também Do iOS Que tem esse aqui Então você pode Colocar esse Você também consegue Alterar o estilo Da bolha Então também aqui Tem muitas opções Que você pode Estar colocando Como também aqui RC iOS 11 Que é outro estilo De bolha Também igual Do iPhone Você pode aqui Desativar a reação De toque duplo Quando você dá dois toques Ele reage Na mensagem Aqui você pode Remover o leia mais Então o texto Lá se for muito grande Ele já vai aparecer Completo Você não vai precisar Clicar em ler mais Eu voltei um pouquinho Aqui e é importante Destacar para vocês Que nessa versão Já está aqui disponível A opção para você Ocutar online Para fazer isso Você vai na opção Conta E aqui você vai na opção Privacidade Aqui vai ter Visto por último E online Então aí Ah uma coisa Muito importante Pode não aparecer Para todos Porque é um recurso Que o WhatsApp está liberando Aos poucos Então pode ser Que não esteja ainda Disponível para você Essa função Então talvez Para você tenha Só visto por último Não tenha É ainda Como ocultar o online Então isso está chegando Aos poucos Para o pessoal Que usa o WhatsApp Então aqui Como funciona Para você ficar Oculto Esconder o seu online A pessoa não saber Que você está online No WhatsApp Então aqui Você vai ter que colocar Igual o tal meu Você vai colocar a opção Ninguém E aí você coloca aqui Mesmo que visto por último Então aqui Quem pode ver Meu visto por último Então você coloca ninguém Aí ali Quem pode ver Quando estou online Mesmo que visto por último Então ninguém vai Ninguém vai conseguir ver O seu visto por último A última vez que você Esteve no WhatsApp E muito menos O seu online Não vai conseguir ver O momento que você Estiver online Dentro do WhatsApp Então aqui Dentro da conversa Para você ver A bolha que eu selecionei A bolha da conversa Que eu selecionei Está nesse estilo aqui Quando você pressiona Tem as reações Então você pode reagir Na mensagem E aqui agora Eu acabei não mostrando Mas assim Então está os emojis Aqui Estilo IOS Como você pode ver Todos os emojis Aqui Já está atualizado Igualzinho do iPhone Como a gente pode ver Já está com todos Os últimos emojis Então está muito legal Vocês vão gostar muito Desse WhatsApp Enfim Está bem completinho Para você ver também Vou mandar aqui Para você ver como ficou E agora Para a gente finalizar Como é que você vai fazer Para colocar o tema escuro Você primeiro Vai aqui em configurações Você vai na opção Conta Conta não Conversas Se eu não me engano Aqui conversas Você vai aqui em tema E aí você seleciona Primeiro aqui O tema escuro E aí depois Que você já fez isso Você volta Vai em RC preferência Temas Carregar tema E agora Download E por último É só você selecionar O tema escuro Tema escuro Ele vai reiniciar novamente Para aplicar o tema Depois é só você voltar Entra no WhatsApp novamente E pronto Ele já vai estar Com o tema escuro Como você pode ver Então está bem legal Está bem mais bonito Que o tema branco Na minha opinião Aqui dentro da tela de conversa Então está bem legal E é isso Agora é só você personalizar Da forma que você quiser Se algo aqui nele Não te agradou E só para finalizar Então Se você quiser Por exemplo Ativar o modo avião Outras coisas Que tem aqui Você pode utilizar Clicando ali Em editar Aqui vai ter Agendar mensagens Respostas automáticas Meu status Nova conversa E aqui Então você pode Trocar para o tema escuro Ou para o claro Que é o caso aqui Ou como eu falei Ativar aqui o modo avião Então você não vai receber Mensagem Na ligação Mesmo que você esteja conectado Com a internet Pessoal Foi esse o vídeo Espero muito Que você tenha curtido Espero que eu tenha conseguido Te ajudar Através desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Porque é muito importante Assim eu sei Que você gostou do vídeo Que você aproveitou bastante E é isso Não esquece também De se inscrever Se eu já não falei isso antes E até o próximo vídeo